Salve, salve meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo review aqui no meu canal E hoje com vocês, mais uma peça bootleg aí pra vocês da coleção da Marvel SH Figuarts Diretamente do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa O Amigo da Vizinhança, o Homem-Aranha, interpretado aí pelo Tobey Maguire, né? Não sei se eu pronunciei o nome dele certo Mas enfim, é um dos aranhas bem famosos aí, mundialmente falando, ok? Lançado aí pela empresa C-T-Toys Então, antes de continuarmos com o vídeo de hoje Conto muito com seu apoio já deixando seu like aí no vídeo Ajuda a divulgar meus vídeos e se inscreva no meu canal caso você ainda não seja inscrito E não se esqueçam de deixar seus comentários aí abaixo no vídeo, beleza? E pra você, se você quiser estar recebendo notificações de novos vídeos Basta você clicar no sino, ó, embaixo aqui do vídeo No lado de inscrito Ative o sino e você terá então recebendo notificações de novas postagens aqui Beleza? Então agora, sem mais delongas, bora pro vídeo E aqui está ele então, galera O amigo da vizinhança O Homem-Aranha Interpretado aí pelo Tobey Maguire, né? Lançado aí pela empresa Bootleg aí C-T-Toys Ok? Vale lembrar, galera, que essa empresa não foi Essa aqui, não foi a primeira figura aí Que a empresa C-T-Toys lança, né? Se bem me lembro, eles lançaram até Algumas de Dragon Ball Z, como o Gohan Beast E o Gohan normal do Super Hero E outros aranhas também, como o Aranha 2099 O Miles e a Gwen também Né? Do... Através do Aranha Verso, né? Enfim Aquelas figuras também pretendo comprar e trazer o review pra vocês, tá, galera? Mas enfim, agora Vamos ao que interessa, que é o review do Aranha do Tobey, né? Bom, galera Só uma pequena curiosidade Antes de falarmos da caixa Que é essa aqui do Tobey, galera Bootleg não é a primeira versão que eles lançam, tá? Antes de Da CT ter lançado isso aqui Houve uma outra versão de outra marca Né? Com uma caixa diferenciada Que depois eu vou comparar, tá? Que a... Que a caixa do Bootleg da primeira versão é Da caixa padrão aí Do original Bandai, né? Enfim Aqui na frente da embalagem já temos O visual do traje do aranha Já mostrando a aranha do peitoral do traje da figura, né? Friendly Nick Broad, né? Como eu não sei ler direito em inglês, tá, galera? Ou Pelo que eu vi na tradução do Google O amigo da vizinhança O Homem-Aranha Aqui é o logo da CT Toys, né? C Marvel Aqui Em cima a mesma coisa, né? O amigo da vizinhança Embaixo o nome também Nessa lateral esquerda aqui da caixa Temos a ilustração aí do... Da figura, né? O nome dele também E na lateral da caixa direita Aqui temos uma imagem mais aproximada aí Da figura, né? Aqui atrás da caixa, né? Segue algumas imagens promocionais da figura Ok? Com o fundo aí da aranha, né? Aqui já os chineses aqui já Colocaram o adesivo aí, né? Comprei esse aqui Veio do AliExpress E chegou terça-feira aqui pra mim, tá, galera? E agora como eu tava falando de caixas, galera Como a primeira versão do Tobin, né? A versão bootleg Aqui a caixa segue esse padrão aqui Do original Bandai Que é do Tom, aqui, né? Pra vocês verem uma noção de comparação, né? E agora o próximo que vai sair É do Undergarfoot Que apesar de ser figura bootleg Ainda vai acompanhar o mesmo padrão Dessa caixa aqui Do Integrate Switch original Bandai, né? Embora agora Quando tiver a terceira figura do Homem-Aranha Deixar a caixa lado a lado Duas Vou ser do mesmo padrão Porém a do Tobin vai ser diferente, né? Mas ainda assim é uma caixa legal aí A única coisa que eles deixaram Como original, né? Só tirando algumas coisinhas Como o nome do filme, né? É apenas a arte do fundo aí, galera Praticamente é o mesmo esquema, né? Só tirar o SH Figuarts O título do filme, né? Enfim Tá aí pra vocês verem, ok? Agora, sem mais delongas Vamos abrir a caixa E dar uma olhada Nos acessórios Em primeira mão Pois bem, meus amigos Antes de irmos pra figura Vamos dar uma olhada Nos acessórios que eu acompanha Primeiramente Vamos dar uma olhada Nas cabeças Essas que eu acompanha Primeiro Essa aqui é a cabeça do Tobin, né? Sério Com o pescoço já Com o traje já Recolhido aqui pra baixo, né? Pois bem, galera Diferente da primeira versão Bootyleg que saiu Devo dizer que esse Tá realmente bem Mais feito Do que a primeira versão Bootyleg, né? Que os olhos parecem Do Jason, o zumbi, né? Que tem semelhança sim, né? A escultura da cabeça dele Tá realmente bem bonita Ó, galera Embora tenha esses Riscos aqui, né? Bom, apesar de não ser Perfeitamente como Original Mas essa head Já tá bem aceitável Em relação ao primeiro Booty Agora Já essa segunda Cabeça extra Dele sorrindo Devo dizer, galera Que tem alguns Errinhos aqui Como vocês podem ver A falha na pintura Aqui, né? Tanto aqui na parte Do cabelo Quanto nos dentes Que tá mal pintado Aliás, né? Mas ainda Dá pra dizer Que tá mais aceitável Que a primeira versão, né? Do Booty Que saiu E outra coisa É que o cabelo Desse aqui Tá mais Agitado, né? Mais bagunçado Que esse aqui, né? Enfim Gostei aqui É das cabeças Do Tobey Realmente Estão melhores Principalmente Essa série Aqui, né? Enfim Ele acompanha Essa máscara Aqui já Retirada, né? Pra você colocar Em uma das mãos, né? Da figura Bem bacana Também Agora Quantas teias Ele vem Dois pares de teias E uma grande Sendo o par que ele vem Um par de teias Tamanho Pequena Um par de teias Tamanho médio, né? Como vocês podem ver E uma teia Tamanho grande, né? Que aliás, galera Já vou pegar Pra vocês A do A teia Do Que vem do Do No Tom, né? Como vocês podem ver, galera O material que eles usaram Pra fazer essa teia Não é um material Totalmente translúcido, né? Esse aqui é a que vem No Spider-Man Integrate Switch Que eu fiz o review Semana passada, né? Como vocês podem ver A diferença no material aí Ó, galera Ok? Sendo que o original Desse Spider do Toby É sim um material Translúcido, ok? Assim Infelizmente não Deixaram assim Mas não Vou reclamar disso não, ok? Quanto aos pares de mãos Que acompanha a figura Ele acompanha, então Um par de mãos Espalmadas Um par de mãos Com os dedos Apontando Pra fazer aquela clássica Cena do filme Dos aranhas Te apontando, né? Ele acompanha É um par de mãos Aí pra você Tá colocando a Teia maior, né? Assim como no outro Spider, né? Ok? E também Essa mãozinha Além da teia Pode servir Como um dedo Positivo Também, né? Ele acompanha Essa mãozinha Relaxada aqui Né? Que aliás Vou mostrar Da outra Ok? Pra você Tá encaixando Na Máscara Na máscara Beleza? E por último Então Que não se não pode Faltar Num ch do Spider Que é A mão dos dedos Pra saltar a teia, né? No caso Do Spider Do Toby, galera A teia Do personagem Nos filmes É orgânica Diferente dos outros Dois aranhas Do Garfield E do Tom, né? E agora Que vimos, então Os acessórios Da figura Aqui Vamos falar Da própria figura Então Vou dar uma organizada Aqui E volto já Bom, agora Que falamos De acessórios Vamos falar Da própria figura Né? Mas antes Vamos ver O tamanho Da figura Né? O Spider Do Toby Então tem De altura 14,5 De altura Para comparação De tamanho Aqui Eu trouxe Que eu não podia Deixar De trazer De comparação Que é o Spider Do Tom Né? No seu Traje Integrado E a primeira Coisa Que se pode Notar Galera É que parece Que o Toby Aqui Do Spider O Spider Do Toby Aqui Parece Menor Do que O Tom Né? No filme Eu acho Que o O Toby É Do tamanho Do Tom Ou um pouquinho Maior Que ele Se não Me engano Ok? Me corrigir Se eu estiver Errado Beleza? Bom Considerando Que é Marca Paralela Né? Ainda Assim É uma Figura Legal Para o Tamanho Parecer Menor Né? Agora Visualmente Falando Galera Tá aí Uma figura Incrível Terça Feira Quando ele Chegou Para mim Eu já Abri Para conferir Tudo E realmente Achei Uma figura Firme Sem Muita Coisa Molenga No caso Aqui Praticamente Não tem Nada Molenga Nele Tá tudo Firme Em relação A maioria Dos bootleg Que vem Sempre Alguma Coisa Molenga Na figura A primeira Coisa Que eu Digo Para vocês Galera Além Das Teias Terem Um Detalhe Que não É Tão Transluto Quanto O Original O Tom Do Uniforme Do Desse Aqui Da CT É Um Vermelho Um Pouco Mais Escuro O Que tem Mais Em Destaque Aqui Essas Partes Da Teia Mais Prateada Do Que Original Além Do Vermelho É Um Pouco Mais Escuro O Part Azul Do Uniforme Dele Também É Mais Escuro Que O Original E Só Para Galera Já Deixa Consistar Para Vocês Que Já Deve Ter Saído A Versão Black Switch Do Desse Homem Aranha Que É O Traje Do Sibionte Do Terceiro Filme Do Homem Aranha Dirigido Pelo Sam Raimi Se não Me Engano Esse É O Nome Diretor Do Filme Bom A Aranha Aqui Na Peitoral Da Figura Aqui Atrás Nas Costas Dele Também Só que A galera Não gosta Muito Galera Desses Tipo De Cueca Nessas Figuras Tipo De Cueca Aqui Das Articulações Mas Enfim Estou super Feliz Por Finalmente Ter Conseguido Essa Figura Do Spider Do Tom Da Linha SH Figuarts Só Para Lembrar Que Eu Já Tive A Versão Do Sci-Fi Revolta Aqui Desse Aqui Só Que Eu Vendi Faz Algum Tempo Atrás E Agora Tenho Ele De Volta Para A Linha SH Figuarts Estou Super Feliz Mesmo Com Essa Aquisição Então Agora Vamos Dar Uma Olhada Nas Articulações Da Figura Para Ver Como Estão Bom Apesar De Eu Já Ter Visto Pessoalmente Como Estão As Articulações É Bom Mostrar Para Vocês Agora Nesse Vídeo Para Vocês Mesmos Verem Ok Bom Cabe Começando A Pela Máscara A Outra Coisa Galera Parece Que Aqui Na Parte De Cima Máscara Dele Esses Detalhes Prateados Estão Bem Mais Fortes Que No Resto Do Corpo Mas Enfim Articulação Na Cabeça Gira Para Um Lado Para Outro Por Contra Da Articulação Do Pescoço Permite Um Amplo Movimento Para Cima Fora No Pescoço Ele Tem Esse Movimento Aqui Para Cima Para Baixo Gira Mas Por Contra Da Articulação Do Pescoço Permite Um Movimento Mais Amplo O Braço Dele Tem Articulação Borboleta Que Quando Você Coloca A Mão Na Figura Você Percebe O Relevo Da Aranha E Esses Detalhes Da Teia Muito Bom Bem Trabalhado Para Ser Uma Figura Bootleg Enfim Continuando A articulação Do Braço Braço Gira 360 Graus Por Contra Da Articulação Borboleta O Braço Abre Um Pouco Mais Que 90 Graus Tem Articulação Giratória No Bíceps Articulação Dupla No Cotovelo Tem A Bal Joint No Pulso Para Você Girar Para O Lado Que Você Quiser Aqui Na Parte Do Tronco Então Temos Dois Pontos De Articulação Um Aqui Em Cima No Parte Do Tórax Que Você Articula Para O Lado Que Você Quiser E Na Parte Do Da Cintura Aqui Que Tem Um Pouco De Movimentação Articulando Aqui Você Articula Bastante Para Frente A Galera Para Trás Também Mas Quando Você Faz Isso Tem Um Gap Aqui Beleza Bom Galera Tive Que Dar Um Pause Rápido Aqui No Víde Porque Acabei De Ter Uma Crise De Tosse Não Estou 100% Curado Ainda Da Gripe Ok Enfim Continuando Aqui Articulação Das Pernas Então Movimento Para Frente Movimento Para Ele Abre Bastante Para Os Lados Tem Articulação Giratória Aqui Na Parte Da Coxa Tem Articulação Dupla Aqui No Joelho E Por Fim Temos Articulação Aqui No Pé Dele Que Vai Bastante Para Baixo Para Cima Para Os Lados Também E Uma Coisa Que Eu Achei Estranho Galera Até Achei Que Estava Quebrado Que É Na Parte Do Pé Dele Que Pecinha Aqui Eu Não Sei Por Que Mas Enfim Achei Que Estava Com Problema No Pé Mas Praticamente É Assim Mesmo Vem Até Essa Peça Aqui No Outro Lado Também Ok Então Vimos Então As Articulações Do Nosso Querido Amigo Da Vizinhança O Homem Aranha Para Você Trocar As Head Sculpts Aqui Do Personagem Do Peter Park Basta Você Pegar Aqui Puxa A cabeça Saiu Já Bem fácil Praticamente Você Pega Aqui Puxa Tem que Usar Um Poco De Força Para Você Puxar E E Agora Você Coloca Então A Cabeça Do Ator Realmente Galera Fica Bem Legal Você Deixar Ele Sem A Head Do Homem Aranha Na Figura Curte Bastante Galera Realmente Bem Impressionante A Qualidade Dessa Figura Então Antes De Para Considerações Finais Do Spider Do Toby Vamos Então Deixar Ele Em Algumas Poses E Já Voltaremos Mais A Falar Sobre Ele Nas Considerações Finais Do Vídeo Bora Para As Poses Então Deixar 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 E E Aqui Está Então Nas Considerações Finais Já Deixando Eles Naquela Pose Clássica Dos Aranhas Se Apontando Apesar Agora Só Falta Até Do Spider Do Andrew Garfield Na Coleção Que Deve Ser Lançado Nesse Mês De Maio Se A Que Já Não Lançou Caso Tenha Pronta Entrega Lá No AliExpress Ok Mas Eu Vou Esperar Mais Pouquinho Né Mas Enfim Até Por Causa Da Crise Aqui Na Minha Cidade Tá Galera Então Por Enquanto Eu Vou Esperar Mais Um Pouquinho Para Comprar O Andrew Garfield Né Daí Quando Comprar E Receber Farei Um Review Dele Para Vocês Também Aqui No Canal E Agora Para Fechar O Trio Dos Aranhas Né Enfim Estou Super Feliz Agora Com A Aquisição Do Spider Do Tobey Agora Só Falta Apenas Um Aranha Para Fechar O Trio E Eu Espero Também Que Tanto A Empresa CT Que É Uma Empresa Bootyleg Quanto Outra Empresa Também Da China Faça O Duende Verde Né Já Que O Original Tá Super Caro Né Enfim Tomara Que Lance Né Enfim Esse Spider Então Galera Do Tobey Da Marca CT Toys É Uma Super Recomendo Para Vocês Tá Galera Eu Vou Deixar O Link Fixado No Topo Dos Comentários Abaixo Aqui No Vídeo O Link De Onde Eu Comprei Essa Figura Né Nota 10 Para Esse Spider Tá Realmente De Boa Qualidade Parabéns Para Essa Empresa Que Lançou Essa Figura E Também Eles Lançaram Acabam De E É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Review De Hoje Do Spider Man Do Tobey Maguire Da Marca CT Toys Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo De Hoje Deixe Seu Like No Vídeo Comente Nos Comentários Abaixo No Vídeo O Vocês Acharam Deixe Suas Opiniões Ajude A Divulgar Meus Vídeos E Se Inscreva No Meu Canal Caso Você Ainda Não Seja Inscrito Beleza Então É Isso Galera Fico Por Aqui Um Forte Abraço Para Vocês Tenho Ótimo Final De Semana Para Todo Mundo Aí Falou Galera Até A Próxima Tchau